Meu nome é Fernanda, eu sou missionária da comunidade Canção Nova e é com muita alegria que eu vou compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. O tema que me pediram para falar diz assim, é preciso ter fé. Você que está aqui, você sabe de fato o que é fé? Você acredita, você na sua juventude, eu estou vendo que tem muitos jovens, talvez aqui com 13, 14, 15, 18, 20 anos, você realmente tem fé? Os casados, os avós, os senhores? Vocês realmente entendem o que é fé? Eu me dediquei algumas horas para poder me aprofundar naquilo que Deus quer falar para mim, e Ele já está falando desde que eu estava fazendo essa pregação, e para você. Para que ao sair desta quinta-feira de adoração, no dia de hoje, você esteja pleno de fé para transmitir para aqueles que você ama, para aqueles que trabalham com você, para aqueles que moram com você, para aqueles que você até mesmo precisa lidar e que você não tem uma simpatia, mas você tem uma antipatia dessas pessoas, e aí está o desafio de você transmitir a sua fé. Então, eu vou convidar você que trouxe, se você não trouxe, não tem problema, pegar a palavra que está em Hebreus, o capítulo é 10, versículos de 32 adiante. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, eu vou ler bem devagar para a gente ir entendendo ela. Lembrai-vos, então a primeira ordem para este momento é você se recordar, faz memória, vai lá atrás. Lembrai-vos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Lembra de algumas lutas que você já viveu na vida. Lembra daquela, talvez aquela doença, aquela enfermidade. Talvez aquele câncer, diabetes, aquelas dores musculares. Lembra, talvez, das lutas que você viveu no seu casamento, divórcio, traição. Lembra, talvez, neste ano que passou o desemprego. Situações dolorosas, que foram difíceis, que tiraram lágrimas dos seus olhos. Até você que é homem, que não gosta de chorar, mas você precisou enxugar, porque não deu, saiu ali pelos olhos. E aí vai continuar. Não abandoneis, pois a vossa coragem, que merece grande recompensa. Que merece essa recompensa e, de fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Você teve coragem nessas lutas, porque senão você não estaria aqui. Talvez, só Deus sabe, talvez você tivesse até tirado a sua vida. Mas você teve uma coragem, e que Deus está dizendo, merece recompensa. Você vai ser recompensado por essa coragem. Mas agora Ele está dizendo, você precisa o quê? Perseverar, para que, de fato, essa luta que você viveu, esse sofrimento que você viveu, possa, o quê? Cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Aí minha pergunta para você é, o que Deus te prometeu? Você sabe? No momento de oração, alguém rezou por você? O que Deus te prometeu? O que Deus falou para você? Mas a situação parece que está toda contrária. Nada está vindo ao seu favor. Alguém está vivendo alguma situação? Deus prometeu, falaram na oração, falaram na canção nova, falaram no grupo de oração, falaram na igreja. Falou comigo, mas não está acontecendo? Levanta a mão, por favor. Ai, ótimo. Então eu estou falando com pessoas que estão vivendo essa realidade. Mas vai continuar. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, que é Jesus, virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradareis mais nele. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. O justo viverá pela fé. Eu e você só temos sentido de vida quando nós entendemos e vivemos a fé. Você quer começar a ter um surto, ficar louco, não entender o que está acontecendo e perder o sentido de vida? Tira a fé, tira a esperança. Arranca isso de você. E você vai conseguir ter esses surtos loucos. Porque agora eu vou te explicar o que é fé. Na palavra de Deus, em Hebreus 11, 1 vai dizer. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. A demonstração de realidades que não se vêem. Aí eu vou te dar um exemplo. Há mais de 15 anos atrás, o Monsenhor Jonas Abib, um homem de fé. Você viu ali o santuário do Pai das Misericórdias? Você conseguiu ver daqui de baixo? Todo mundo viu? Há mais de 15 anos, um terreno ali baldio, normal, como qualquer outro. Na fé, ele viu um santuário, ele viu uma igreja, não era nem um santuário. Ele viu uma igreja do Pai das Misericórdias que ia acolher aquelas pessoas que mais precisavam do amor de Deus. Naquela época acharam que ele era louco. Porque nós não tínhamos o dinheiro, não tínhamos a liberação da diocese. Como? Mas como que ele tinha certeza de algo que ele não via? Mas Deus falava com ele. O que que você vê hoje ali? Um santuário do Pai das Misericórdias. E ele não sabia, o Monsenhor Jonas Abib não sabia que o Papa Francisco, o ano passado, ia dar um ano de indulgência plenária no ano da misericórdia. Só em santuários. E na Canção Nova teve essa porta santa, essa porta da misericórdia. O que que eu quero dizer pra você? Deus, ele vai além daquilo que você sequer possa imaginar. Agora é fácil acreditar, não é? Eu entro lá, eu rezo, vou lá, tenho um encontro com Deus. Mas e naquela época? Alguém aqui viu o centro de evangelização lá embaixo? Levanta a mão. Ótimo. Ali era um brejo. Tinha lama, lodo, talvez sapo, bichos. Há mais de anos e anos atrás, o Monsenhor Jonas Abib, ali um homem de fé, olhou e falou. Aqui vai ser como se fosse um estádio de futebol. Onde as pessoas vão vir, adorar e glorificar o nome de Deus. Na época, o diácono Nelson Corrêa gosta muito de contar essas histórias que ele tava com ele. O que que ele falou? Coitado, o padre tá louco, né, Tatinho? Passou a idade, tá chegando. Não tinha dinheiro. Não tinha perspectiva de crescimento. O que que vocês veem hoje lá? No centro de evangelização. São o que lembra, assim, um estádio de futebol. O que que eu quero te dizer? Fé é isso. É você ter uma certeza em Deus que as pessoas te acham louca. Não, você tá louca. Minha filha, eles estão te fazendo uma lavagem cerebral. Cuidado. Esse povo da igreja manipula. Mas aí quando acontece, o louco, nossa, reza por mim? Nossa, eu preciso da sua oração. Se torna uma referência. Quais são as promessas que Deus fez na sua vida? No seu matrimônio. Talvez o seu marido te traiu, saiu de casa, não sei o que aconteceu. E Deus te prometeu, ali, numa oração, que ele vai voltar. Que não é pra você desistir, que é pra você lutar por ele. Você precisa de fé. O diagnóstico deu lá que você tem um câncer mortal. Mas, alguns, como o Padre Léo, ontem celebrou 10 anos, alguns falecem. Morrem mesmo. Mas outros, Deus, pra glorificar o nome dele, dá cura imediata. Precisa de quê? Fé. Então, na palavra de Deus, vai dizer que a fé é a certeza daquilo que não se vê. E o catecismo da igreja católica? O que ele vai falar que é a fé? Lá no parágrafo 153. A fé é uma graça. É um dom de Deus. Uma virtude sobrenatural infundida por ele. Ou seja, você e eu temos fé porque Deus nos deu. Pronto. É de graça. É dom. Tá dentro da gente. Qualquer ser humano, ele acredita em algo. A minha fé e a sua fé é em Jesus Cristo. O Senhor e Salvador. Jesus que é Deus. Mas tem gente que crê em outros deuses. Em outras ideologias. É uma fé. Ele crê em algo. Mas a nossa fé em Jesus Cristo, Deus, dada por Ele, é um dom. É uma graça. Então, você tem fé. Mesmo que você fale, ah, minha fé é muito pequena. Mas você tem. Dentro de você. E o catecismo vai dizer. A fé é um ato humano. Crer, acreditar, só é possível pela graça. E pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Inunda meu ser. Ah, inunda meu ser. Só pelo Espírito Santo você pode ter esse ato de fé, de acreditar em algo que você não vê. E aí o catecismo vai dizer. Mas não é menos verdade que crer. É um ato altamente humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem. Confiar em Deus e aderir às verdades dEle. Você é livre para acreditar. Ou não acreditar. Deus não força ninguém a crer nele. E aí eu e você não podemos forçar ninguém a crer na nossa fé em Jesus. Talvez em casa o desafio é transmitir essa fé aos seus familiares, aos seus pais, aos seus filhos. Mas você quer impor. Você quer obrigar. Você quer ali vencer na raça. Mas o catecismo está dizendo que não pode fazer isso. Porque a pessoa é livre. Porque eu e você somos livres para acreditar ou não. Mas e aí? Vai dizer, continuar no catecismo. Que na fé, a inteligência e a vontade humana cooperam com a graça divina. Não é porque você acredita em Jesus e você tem uma fé, que você é uma pessoa ignorante. Porque, eu não sei se você sabe. Eu respeito muito quem não tem a fé católica. E eu tenho amigos que eu amo. Que não creem na fé católica. E que se dizem até mesmo ateu. Isso não me faz não amá-los, não trazê-los para a minha casa. Porque nós somos amigos de infância. Nós temos relacionamentos que vão além só de uma discussão religiosa. Mas eu respeito e eles me respeitam. Ok. Mas a moda agora, não sei se você sabe, já há um tempo, é dizer que quem não crê em Deus, quem não tem fé, é uma pessoa inteligente. É uma pessoa intelectual. É uma pessoa de sabedoria. E quem crê, coitado de nós, somos manipulados, lavagem cerebral. Não ia dar nada na vida e foi lá para a igreja. É o contrário. Porque dizem que para provar que Deus não existe, você tem que estudar muito, você tem que ter muita intelectualidade. Mas para provar que Deus existe, você precisa estudar talvez até o dobro. Porque a fé não contradiz a inteligência humana, diz o catecismo da igreja católica, e não contradiz o que? A ciência. E o Monsenhor Jonas Abib no livro, orando com o poder, ele vai dizer, a fé é como gerador de energia elétrica. Permanece em ação, a energia flui, a energia vai fluindo. Quando perde o ritmo, a luz começa a falhar e tudo se apaga. Permitindo, portanto, que o inimigo agride o nosso gerador, que é a fé. Você já ficou sem energia elétrica na sua casa? Não dá um pan assim, pá! Aí às vezes volta e dá um estrala e volta, fica aquela coisa? Talvez você está assim na sua fé, oscilando. Mas o que você está permitindo? Que o inimigo entre e agride a sua fé. E aí tem as tentações da fé. Entrando um pouco só para você, eu ir demonstrando com a vida o que eu estou querendo explicar, com aquilo que a igreja diz, não é o que a Fernanda diz? Eu fui lá batizada em 1988. Outubro de 87, desculpa. Em 87, fui lá batizada. Eu recebi a fé. Foi infundida graça e dom, também pelo sacramento do batismo. Ok? Vivi, cresci. Só que eu não tinha noção do que é fé, o que é viver fé. Então eu era uma católica tradicional. Missa nos domingos, porque se eu não ia à missa, minha mãe dizia que eu não podia sair. Sabe aquela que é discurso normal e que é muito bom? Usem isso mesmo. E aí, fé de domingo, vivendo ali a vida, estudando. Mas com os meus 16 anos, no ano de 2003, eu tive um encontro pessoal com Jesus, um batismo no Espírito Santo, num encontro como esse, talvez, que você está vivendo. Mas foi lá num grupo de oração que eu estava, e que eu não queria estar, porque eu tinha vergonha das pessoas acharem que eu estava ficando, né, meio assim, louca. Porque afinal, não é inteligente você praticar a fé, ser da renovação, enfim. Quando eu tive esse batismo no Espírito Santo, eu consegui sentir, entender o que é a fé. Eu entendi que a fé não é uma questão tradicional, que eu vou ali, não entendo nada que está acontecendo, fico olhando a hora para ir embora e acabou. Eu entendi o que de fato era viver a fé. E aí eu comecei um caminho que se dão aí, 13 anos de caminhada, de fato, na fé. E nesses 13 anos de caminhada, o que que acontece? Qual é o maior desafio para nós que lutamos para viver a fé? Transmiti-la. Pela vida, e não pelas palavras. Esse é o maior desafio, porque aí quando você é um católico autêntico, as pessoas te cobram postura, não é mesmo? Não te cobram? Hoje eu sou casada, dois meses, recém-casada ainda, né gente? Cheirando ainda a lua de mel. Mas a primeira pessoa que me cobra, e que se cobra, a primeira pessoa que eu sou cobrado, sou eu mesma. Eu primeiramente me cobro de viver a fé. Mas a segunda pessoa é o meu esposo. E vice-versa. Ele primeiro se cobra, depois eu cobro. Qual que é a atitude? Numa situação que eu tenho uma reação contrária à minha fé, contrária aos valores, contrária ao que eu prego, a pergunta é, agora tá na hora de viver, você não tá pregando? É assim que você vive? E é o desafio, né? Dá uma raiva. E aí, o que... Mas não é uma acusação. Eu tô ajudando ele, ele tá me ajudando ao quê? A viver a coerência da nossa fé. E hoje a linguagem lá em casa é, amor, tô vivendo uma tentação. A minha fé. Aí eu conto pra ele. E aí ele vai me ajudar a passar por aquela tentação, sem perder o quê? A fé. E aí, continuando. Mas quais são as tentações, Fernanda? Vou te dar algumas, viu? Porque no catecismo, no parágrafo 165, vai dizer. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos, muitas vezes, parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. O Monsenhor Jonas Abib vai dizer no livro dele, Orando com Poder. É necessário entender que essa luta é desleal, já que o inimigo entrou pelo intelecto. Ele foi certeiro e pelo canal do intelectualismo, conduziu a um verdadeiro racionalismo e atingiu com vírus a nossa fé. A gente começa a questionar, a argumentar, a querer entender aquilo que é um mistério. Santo Agostinho vai dizer que o mistério, ele não é para ser entendido com a razão. Ele é para ser vivido pela fé. Só que aí, uma das tentações que você pode enfrentar na sua fé, é quando o sofrimento bate na sua porta. Lembra que você fez memória dos sofrimentos? Lembra? Tá. Você pediu para Deus te curar, mas a cura não veio. Qual é a primeira coisa que você faz? Questionar, duvidar. Talvez você vive pedindo algo há anos e anos e anos e anos e nada acontece. Qual é a sua segunda postura? É. Eu acho que eu estou sendo manipulada mesmo. Esse negócio de Deus não existe, não. Só acontece com o outro, não acontece comigo. E você começa a esfriar. Aí a sua vida de oração perde sentido. A sua ida à igreja perde sentido. Assistir à canção nova perde sentido. E quando você percebe, você vai se tornando uma pessoa amarga, triste, fechada. Porque o inimigo já entrou. Pela sua razão. Pelo seu intelectualismo. Ele já racionalizou a sua fé. E agora você encontra-se numa batalha espiritual. Essas tentações, elas existem pra pôr a prova. Mas elas podem ser boas se você souber viver uma boa batalha espiritual. Porque aí é o terceiro ponto que eu vou trabalhar com você. A maturidade na fé. Você sai dessa tentação mais forte e mais maduro na fé. No ano de 2015, eu comecei a experimentar uma crise de fé muito grande. Muito forte. E que eu já não conseguia mais lidar com ela. Porque afinal, como que eu sou missionária da canção nova? Como que eu viajo o Brasil inteiro proclamando que Jesus Cristo é o Senhor? Que Deus nos ama? Que Deus nos consola? Como que eu vou apresentar um programa pra jovem, Revolução Jesus, e falar pra ele, dá a sua vida pra Deus, que ele não te tira nada, ele te dá tudo. Como que eu vou vender produtos da canção nova no vitrine, se eu estou vivendo uma crise de fé? Como? Porque nós não somos atores, atrizes. Ser apresentadora na canção nova não é ser uma atriz. Eu não atuo. É uma missão. É vida. Eu falo vida. E você que está em casa assistindo, você que está em casa nos acessando pelo canção nova.com, Você sabe quando aquela pessoa está mentindo? Você sabe quando aquilo que ele está falando na TV não é verdade? Ele não vive aquilo. Ah, ele está falando aquilo, mas ele não vive. Você sente, não sente? E aí a minha crise era, eu preciso sair de cena, porque eu tenho que enfrentar essa batalha espiritual. Qual o sentido? Será que valeu a pena lá em 2006, há 10 anos atrás, na época eram 9 anos, ter deixado tudo, ter deixado a faculdade de medicina, ter deixado os meus sonhos pra ser da canção nova, ser missionária? Será que valeu a pena? Será que eu não estava sendo subordinada? Será que eu não era muito nova, jovem? E aí ingênua, não sabia nada da vida. Crise de fé. Onde está Deus? Por quê? Por 9 anos pedindo algo pra Ele, e algo que era justo, que era nobre, que era bom, e que é digno, nada. Silêncio. Qual foi a minha primeira atitude? E aí eu quero te ensinar a combater esse combate. Sair de cena, sair de foco. Porque você está numa batalha que você precisa saber lutar. Então, qual foi a minha primeira atitude? Eu preciso parar de apresentar programa na TV Canção Nova. E aí eu saio de cena, deixo revolução, deixo vitrine, e aí os questionamentos vêm, eu já sabia que viriam. Nossa, mas você saiu da Canção Nova, nossa, o que você fez de errado? Nossa, por que você está saindo? E aí os julgamentos, vem tudo. Mas não tem problema, porque você sabe o que você está vivendo. Você sabe que você está vivendo uma crise de fé, que se você não sair de cena, porque a batalha é grande, você pode ser derrotado pelo inimigo e perder a sua fé. Só que aí, você sai de cena, saí de cena, fui para os bastidores, e qual é o próximo passo? Você precisa de pessoas, primeiro, maduras na fé, muito mais do que você, que te ajudem a passar por essa crise, porque se você pegar uma pessoa que também tem crise igual a você, é um cego guiando o cego, vocês dois vão cair no buraco, vai ser uma beleza. Não. Um padre, uma pessoa de referência espiritual, e você precisa de pessoas que te amam e não te julgam. No meu caso, eu não tive nem cinco, eu diminuí. Mas a primeira pessoa que eu contei da minha crise de fé foi, na época, o meu noivo, o Guilherme. Eu precisei deixar que ele visse todos os meus questionamentos, e pior, eu ainda estava apresentando o programa ao vivo. Eu precisava entrar no ar. O que fazer? Nessa crise de fé, eu tive ajuda, e eu tive o auxílio de pessoas maduras na fé, que me ensinaram algumas coisas que eu vou te ensinar. Uma pessoa que me ajudou muito, 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 eu sou muito grata, se chama Padre Anderson. Padre Anderson Marçal, da Canção Nova. No meio da minha crise, dizendo pra ele tudo que eu questionava, tudo que eu não acreditava, e chorando muito, porque parece que você vai ficar louca, né? Poxa, eu peço, falei, Padre, eu já não sei mais o que rezar. Já fiz todas as novenas, todos os jejum, jejum de Daniel, jejum de Miguel, já fiz tudo quanto é oração de terço, cerco de Jericó, eu já não sei mais o que rezar, pra Deus me ouvir. Talvez você tá assim. E aí, a primeira coisa que eu quero te ensinar, que eu aprendi na vida, ano passado, ele me ensinou, existe o ideal, o real e o aqui, agora. O ideal, o que que é o ideal? Deus atender seu pedido, ok. O que que é o ideal? Seu marido voltar pra casa. O que que é o ideal? O seu filho sair das drogas. O que que é o ideal? Você conseguir um emprego. O que que é o ideal? Você ser curado dessa doença. O que que é o ideal? Você terminar com esse sofrimento. É o ideal, certo? Porque Deus só quer a nossa felicidade, quer o nosso bem. É o ideal. Qual que é o real? No meu caso, no seu caso. Qual que é o real? É o que eu tenho? O real é, pode ser que você seja curado se você fazer o tratamento com o médico. Pode ser que o seu marido volte pra casa se ele escolher voltar. Pode ser que o seu filho saia das drogas se ele aceitar a ajuda. Então existe uma esperança, existe fé. Ok, é o real. Mas e o aqui, agora? Eu não tenho nada. Eu tenho uma doença, eu tenho um divórcio, Eu tenho um filho nas drogas. Eu não sei. Eu tô tentando ilustrar a sua situação. Eu tenho a minha crise. Aqui, agora. E o que que eu faço? Aí é onde ele me ajudou. Deus se torna, e ele é, impotente em uma coisa. Deus é impotente em invadir a liberdade humana. Deus, ele jamais vai violar as leis e a vontade humana. Porque ele é Deus. E ele deu a liberdade de escolha pras pessoas. Se ele obrigar as pessoas a fazer o que ele quer, ele já não é mais Deus. Ele se torna o manipulador. Então eu vou te explicar. Pro seu marido voltar, sua esposa voltar, Ela, na liberdade dela, dele, precisa escolher voltar. Deus não pode obrigá-la. Por mais orações que você faça. Essa doença precisa de um tratamento. Existe um médico, existe uma equipe, Existem pessoas com a inteligência humana, Dadas também por Deus, que podem te ajudar. Deus não pode ir lá e fazer uma fórmula mágica Pra que aquela situação aconteça. Se ele quiser te dar cura imediata, ele dá. Mas aí é o mistério dele, não dá pra entender. Mas Deus, ele sempre vai respeitar a nossa liberdade humana. E eu falei, mas Deus impotente? Eu nunca ouvi isso. E aí, como ele é doutor em várias áreas, estuda muito, E por isso é uma pessoa muito madura na fé, eu aprendi. E aí, o que fazer? Deus te ama e te consola. Deus me ama e me consola. Como assim? Tá, eu tô vendo o seu sofrimento. Eu tô vendo que as contas chegaram e você não consegue pagar Porque você tá sem emprego. Eu tô vendo que você chora à noite. Eu tô vendo que você sofreu essa situação. Deus dizendo, mas meu filho, eu te amo. E eu te consolo. Vem aqui. Deus me ama e Deus me consola. Eu tenho força pra aguentar. Eu tenho força pra continuar. Eu tenho força pra entender Que de fato, que fé imatura que eu tinha De achar que Deus é obrigado a fazer o que eu quero Na hora que eu quero e como eu quero. Porque aí quem está querendo ser Deus sou eu. Não é? E aí quando você passa por essas fases Você entra na maturidade da fé. Você já não é uma criança na fé. Eu saí dessa crise Um mês antes de me casar. Em setembro do ano passado. Eu vivi ela um ano. E quando eu consegui transcender ela Eu não sei se você viu A morte que teve do seminarista Aqui na Canção Nova O SOS William Você se recorda? Vocês acompanham a Canção Nova? Vocês ouviram falar? Pra você que nunca ouviu Depois você pode até acessar lá O canção nova.com Tem várias matérias. Houve um acidente ano passado Em que ocorreu com padres e seminaristas Da Canção Nova Onde teve uma morte ali imediata Do Tiago E onde alguns irmãos nossos Seminaristas foram parar Na UTI Enfim E um deles era o William E o William Ele era dado já como morto Pelos médicos Por algumas vezes Eu acho que duas Eu não me recordo Ele me contando Que os pais dele iam lá Pra se despedir dele E quem viu ele Diz que ele estava irreconhecível Ele parecia um monstro De tão assim Deformado que ele estava E eu vivendo a minha crise de fé E o William É uma pessoa muito cara O meu coração e do Guilherme Muito O Guilherme conhece ele Antes de entrar pra Canção Nova Fez caminho com ele E quando a gente ficou sabendo Eu fiquei ainda mais Sabe Confusa Desenvolvido Como que Deus permite isso Mas ele E minhas crises E aí foi chamado Imediatamente Porque ele tinha pegado Uma infecção generalizada Pra Canção Nova Rezar por ele E o Monsenhor Gravou um áudio pra nós Dizendo É agora Vocês precisam se colocar na batalha Vocês precisam rezar Pra que o inimigo Não roube também A vida do William E eu olhei pro Guilherme E falei assim Quantas horas daqui Até a cidade do William Aí ele fez o cálculo lá Falei Nós vamos no enterro dele Aí o Guilherme me olhou Falei Não Ele vai morrer Porque eu estava Na minha crise De fé Não Bonito Padre Jonas Motivar Todo mundo rezar Mas ele vai morrer E nesse velório Nós fomos E aí Ele ficou naquela situação Assim Ele estava crendo Ele tinha fé E eu Sem fé nenhuma Fomos pra missa Com o Padre Jonas No santuário E vamos rezar E quando começou Eu ficava assim Tô aqui à toa Não vai acontecer nada Ele vai morrer Nós vamos lá E o Padre Jonas Lançou SOS William Vamos rezar E ele começou A testemunhar A ressurreição Posso dizer assim Do Padre Murilo Que o médico Tinha dado também Como morto E hoje o Padre É vivo Estava no documentário Do Padre Jonas E naquele Testemunho De fé Eu fui visitada Por Deus E a minha fé Foi reacendida E quando estava No final da missa Eu olhei pro Guilherme E disse O William não vai morrer Eu acredito Eu comecei Por causa de um testemunho De fé Que o Monsenhor Deu A voltar A acreditar Que Deus é maior E o que que aconteceu? O William Está vivo Testemunhou Nozuna Brasil Intacto Feliz Como uma prova De fé De que Deus existe E de que Deus Nos ama E consola Quando eu voltei Do meu casamento Da lua de mel Eu falei com o Guilherme A gente precisa visitar o William Eu fui lá E ele ainda Um pouco limitado Mas ali conversando Com a gente Eu contei pra ele Só que eu contei detalhes Que eu não vou expor aqui E eu contei Por que que eu estava Com crise de fé Falei William Eu ia no seu enterro Eu não acreditei Que você ia sair dessa E eu fui contando Contando E aí eu disse Mas hoje Eu voltei a crer Deus reacendeu A minha fé Por causa de você Então pela sua vida Obrigada Eu saí Eu saí Da minha crise De fé E aí o William Ficou me olhando E aí ele foi Partilhando coisas dele Pessoal E eu saí Dali E eu falei Com o Guilherme Agora eu entendi Deus me permitiu Viver essa prova De fé Pra amadurecer E pra ser Agora de fato Uma esposa Uma futura mãe De fé Porque o que acontece Agora Depois que você passa Pela crise A tentação Você precisa Transmitir a sua fé Eu tive com a Luzia Santiago Na semana do meu casamento E contei pra ela Tudo o que eu vivi E contei A minha fé Tá voltando Por causa do William Contei 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 Falei tudo Tava feliz Tava bem Ela sabia Que o que eu queria Não tinha acontecido E aí ela falou pra mim Ela que me deu a palavra Agora sim Você amadureceu Na sua fé Agora você é uma mulher De fé Antes você estava Indo uma menina Imatura Na fé Porque você entendeu Que Deus não é Obrigada a nos dar O que nós queremos Na hora que queremos Ele precisa nos dar A nossa salvação A minha salvação E a sua Isso é fé E aí hoje Na humilhia do meu casamento O Monsenhor dizia Pra cada Noivo ali Mas dizia Fernanda Você precisa Transmitir a fé A sua família Não deixe o vinho novo Acabar E aí eu quero dizer Pra você Você precisa Amadurecer Na sua fé Você precisa Transmitir com a vida A sua fé Primeiro Porque você precisa Dela Porque sem a fé A gente fica louco Você corre Um sério risco De ficar Totalmente Fora Desse mundo Ter várias situações De doenças Ainda mais Psicosomáticas Porque você Porque você Perdeu a existência O sentido Da sua vida E segundo A nossa salvação O nosso lugar É o céu O justo Viverá Pela fé E é pela fé Que nós perseveramos Diz a palavra De Deus Para a nossa Salvação Então agora Eu quero dizer Pra você Traga a sua mente Você que está aqui Traga a sua mente Onde Deus precisa Aumentar a sua fé Qual situação Real Concreta Que você Precisa Hoje Pedir Que o Espírito Santo De Deus Inunda O teu ser E te faça Um homem De fé Uma mulher De fé Você não Veio aqui A toa Você não Está gastando Um dia Das suas férias A toa Deus te trouxe Aqui Para te dizer Meu filho Minha filha Eu te amo E eu te consolo Saia dessa inércia Saia dessa zona De conforto Vamos Reaja Levanta Eu preciso Que você volte Ao meu primeiro amor Quem aqui Já teve O encontro pessoal Com Deus Algum momento Da sua vida Levanta a mão Agora abaixa Quem nunca Teve o encontro pessoal Com Deus Nunca teve um batismo No Espírito Santo E nem entende muito Do que eu falei Do que é um batismo No Espírito Santo Levanta a mão Para eu enxergar Então a maioria Teve Volta 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 Você já não percebeu Que você é muito mais Infeliz Sem A sua fé Você se isola Você fica Sem sentido Você sofre Você chora Você adoece Você deixa as pessoas Que você ama louca Aí você escuta Você está me deixando louco Você está me deixando louca Para com isso E você nem se suporta Mais Deixa eu te ajudar A sair dessa crise Ajuda que eu podia Te dar Eu te dei Esse caminho De fé Aqui ó O que é a fé A tentação E a maturidade Na fé Deus me ama E me consola E isso me basta Agora é com você Eu saí daquela sala Do Padre Anderson Ele não foi Ele não rezou por mim Ele não colocou a mão Na minha cabeça E pediu Aumenta Senhor A fé da Fernanda Vem Senhor Jesus Não Eu precisei Dar os passos Eu precisei Correr atrás Eu precisei Rezar Eu precisei Olhar nos olhos Hoje do meu esposo E falar Me ajuda Porque eu não estou Aguentando mais Essa crise de fé E o mais bonito No dia do meu casamento Quando eu subi Naquele altar Eu olhei pra ele E falei assim Isso é verdade? Parece um sonho Eu me sinto no céu E aí ele falou Não, é verdade É verdade Porque Eu já tinha saído Da minha crise A minha fé Tinha reacendido E ali Deus me dizia Minha filha Eu te amo E eu te consolo E eu estava Plena De felicidade De alegria Eu estava Plena de fé E eu entendi Eu fechei Um ciclo Da minha vida Eu fechei O ciclo Do meu estado De vida solteira Os livros Que eu lancei As pregações Que eu fiz Os encontros Que eu dei Fechou um ciclo Opa Começa Um novo ciclo Agora Com o sacramento Do matrimônio Agora Uma senhora Casada É uma nova missão Mas espera aí A minha primeira missão Agora é diferente Sabe qual a minha primeira missão E a sua Você que é casado Conduzir A nossa família Para o céu Essa é a sua missão Mãe Esposa Esposo Pai Conduzir A sua família Para o céu Como que você faz isso Sem fé Como que você vai Transmitir Para os seus filhos Estou vendo aqui Mães com bebê No colo Como Se você não acredita Você entende Que Deus te permite Algumas provas Para você amadurecer Para você ser Ainda mais forte E transmitir Para os seus filhos Porque hoje A sua missão Independente agora Se você é casado Ou não é É transmitir Essa fé Hoje A sua missão É ser um homem E uma mulher De fé Eu recebi Antes de ontem Uma carta Ela se chama Rafaela Eu não conheço Eu nem conheci O nome da cidade Piranhas Goiás E ela me escreveu Uma carta E eu fui lendo Para o Guilherme E fui ficando Assim Encantada Com a fé dela Eu falei até Com o Guilherme Ela tem mais fé Do que eu E ela me dizia Das situações Que ela viveu No casamento dela De traição E aí Nessa traição Veio Uma outra situação Um filho Do adultério Mas ela conseguiu Perdoar E eles retomaram O casamento Enfim Anos casados Mas ela não queria Ter filhos Com ele Ela não conseguia E era o sonho dele E aí Ela me dizia Que quando ela leu Meu primeiro livro A Mulher Segundo o Coração De Deus Ela leu No final do ano No final de 2015 Eu já tinha lançado ele E ela dizia Para mim Que naquele livro Ela parou De tomar O anticoncepcional E ela Teve vontade De ser mãe E ela engravidou E aí Ela me contava Na carta Que o filho dela Já Heitor Já com meses De vida Quase um ano E ela me dizia Assim Obrigada Porque você Me ajudou A hoje Ter a maior Riqueza Da minha vida Que é meu filho E aí eu dizia Para o Guilherme Ela teve Talvez Até mais fé Do que eu teria Numa situação dessa Porque ela acreditou De novo Na família dela Ela acreditou De novo No marido dela Ela acreditou De novo Eu não sei Se eu conseguiria Talvez a sua fé É muito maior Que a minha Mas nós podemos Nos ajudar Nós podemos Nos ajudar As pessoas Precisam Da sua ajuda As pessoas Na sua casa No seu trabalho Precisam Da sua ajuda Mas não é Falação Não é Ficar falando 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 É mostrar Com a vida Com atitudes É na hora Que você Homem Está lá No seu trabalho Os homens Se reúnem Começa a falar De mulher Como se fosse Um objeto sexual A começar A contar Dos adultérios Com quem Cada um pegou Você tem Uma postura Cristã Você tem Uma postura De fé E dizer Olha Eu amo A minha esposa Eu não vou Traí-la Ah cara Para com isso Eu duvido E você não Dá brecha Para piada E você Manter ali A postura Isso é Testemunhar A fé Não é falar Que Jesus Cristo É o Senhor Que Deus é Salvador Vamos à missa Não Isso é fé É você É você Que é a mulher E está recebendo O assédio De outros Rapazes Para você Trair O seu marido E você Ter uma postura De fé E cortar E dizer Não Porque eu sou Uma esposa Eu sou uma mulher Casada Não Eu dou meu Testemunho De fé É você Que é jovem Que está aqui E quando a galera Lá na escola Na faculdade Te oferece Aquele baseado O crack O maconho O êxtase Não sei Na balada Você dizer não Não cara Não é para mim Ah vai Está aqui na balada E vai me dizer Que você não vai Nem um pouquinho Não Eu estou curtindo a música Estou curtindo meus amigos Mas estou de boa Isso é testemunhar A sua fé É você mesmo Desempregado Você fazer Vários situações Bolos Não sei Qual a criatividade Para você vender E conseguir sustentar A sua família É um testemunho De fé Eu consegui abrir O leque Do que é fé Para você Então agora Eu convido você A ficar de pé A você agora Comigo Suplicar Que o Espírito Santo De Deus Possa nos dar Reacender Porque é dom É graça Essa fé E eu vou te ajudar Você repete Comigo Espírito Santo Batiza-me Na fé Eu quero Ser um homem Ser uma mulher De fé Eu preciso Eu preciso Espírito Santo Sair Dessa crise De fé Mais maduro Mais homem Mais mulher De fé Vem Espírito Santo E cura o meu coração Cura o meu coração Cura o meu coração Dos traumas Das decepções Das frustrações E agora eu convido Eu convido a você Falar Deus Eu te perdoo Pelo seu silêncio Deus Eu preciso Te perdoar Porque o Senhor Não ouviu A minha oração E não fez O que eu queria Mas eu te peço Deus Perdão Porque Eu quis Ser Deus E te dizer O que fazer Na hora E do jeito Que eu queria Me perdoa Deus Eu preciso De ti E agora Eu convido você A soltar a sua voz Você que sabe Orar no Espírito Você que não sabe Vou pedir Para os músicos Me ajudar Emmanuel Micaele Vá orando No Espírito Vem Espírito Santo Vá orando Vá soltando Queria Andalar em Andalar em E orando No Espírito Vá orando Eu quero pedir Espírito Santo De Deus Que todo Espírito Maligno Que estava Atormentando Essas pessoas Mas quem está Assistindo pela Televisão Quem está Acessando pela Internet Que seja Agora Acorrentado Aos pés Da cruz De Cristo Que todo Espírito Maligno Que estava Atormentando Você Arrancando De você A sua Fé Seja Agora Acorrentado Aos pés Da cruz De Cristo Vem Espírito Santo E batiza Aqueles que não São batizados No Espírito Aqueles que não Oram Eu peço O dom Da oração Em línguas Em línguas E vai Soltando A sua Voz Pedindo Para que você Seja um Homem Uma mulher Um jovem Cheio Do Espírito Santo Cheio De fé Para que você Vá agora Experimentando O amor E o consolo De Deus Vem Espírito Santo E você Que está Solte agora Só a sua Voz Vai aumentando A intensidade Pode Soltando Pode Orando Alto Como uma Desintoxicação Como uma Libertação De todo O mal De toda Crise De toda Dor E agora Eu convido A você Colocar a mão Na pessoa Da sua Direita E você Orando Por ela Peça Vem Espírito Santo De Deus E cure Essa pessoa Você que é Mãe Toque no Seu filho Abraça O seu filho E peça Que ele Seja Batizado No Espírito Santo Peça Que seu Filho Seja Cheio Do Espírito Santo Peça Que seu Filho Já Tenha Já Fé Vá Rezando Pedindo Você Está Num combate Espiritual O Senhor Coloca no meu coração Muitas pessoas Que precisam De confissão Você Precisa Lavar A sua Alma De todo Pecado Que você Cometeu Deus 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 não Te acusa Mas Ele Te ama E Te consola Busque O sacramento Da reconciliação Confesse Os seus pecados Vá orando No Espírito O Senhor Está curando Mulheres Que Adulteraram Não foi Seu marido Que traiu Foi você Só que Ele Não sabe O Senhor Está curando O seu coração Te dando Um arrependimento E dizendo Para você Buscar o sacramento Da reconciliação Buscar ajuda Porque Deus Não te acusa Ele te ama E te consola Deus está curando Homens Que viveram Relacionamento Sexual Com outros Homens E você Não quer Você não queria Você foi Mas você se arrependeu E você tem até Vergonha De falar isso Para um padre Deus está te dizendo Para você buscar Esse sacramento Da reconciliação Para você se libertar Lavar a sua alma E assumir a sua masculinidade O seu ser homem Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E agora vá silenciando O seu coração Eu convido você Se te ajudar A fechar os olhos E escuta o que Deus Quer te falar Sinta essa paz Uma paz Que você não sentia Há muito tempo Faça silêncio O que Deus está falando Com você Para alguns Ele diz Vem E segue-me E eu te farei Pescadores de homens Para outros Ele diz Eu te curo Porque eu te amo Não tenhas medo De pedir ajuda Não tenhas vergonha Eu quero te ajudar E eu peço Pelas mãos De Nossa Senhora Que toda palavra Que foi aqui Proclamada Produza frutos Na sua vida Que a sua fé Seja reacendida Porque Depois de Longos meses Hoje eu posso voltar Eu posso voltar Porque eu entendi Que Deus me ama E me consola Se eu posso Hoje voltar Você pode voltar Também Que seja Nossa Senhora Te ajudar A sair desse sofrimento Dessa luta E quando você Enfrentar A próxima Porque sempre virão Que você esteja Mais forte E mais firme Na sua fé Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora E a morte Nossa Senhora Amém Música 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 CançãoNovaPlay.com Assine já